Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu comprei esse vídeo-game aqui com jogos clássicos, ó, Game Station. Comprei semana passada na Shopee e já chegou, não demorou nenhuma semana. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, a caixa é bem leve, dá até medo de não ter nada. Ainda só. Vamos abrir pra ver, né? Aqui, ó. Vem os dois controles. Peraí, gente. Eu fiz as minhas duas mãos. Recapitulando, esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Olha lá, ele é áudio-vídeo. Acho que é áudio-vídeo que fala, né? Aí vem o cabo. E esse aqui pra carregar, se eu não me engano. Vou tentar instalar e falo pra vocês se é fácil, porque eu tô sozinha aqui. Pessoal, eu perdi a parte que eu falava aqui, ó, que na minha outra televisão da sala não tem. Eu tive que colocar na TV do quarto. Não tem esse aqui, só tem HDMI. Mas é bem, bem facinho de instalar, viu? Facílimo. Gente, a imagem, assim, é bem ruim. O controle é um pouco duro, mas dá pra jogar. Tá. Tudo funcionando certinho. Essa aqui é a marca dele. E é isso. Agora eu vou descobrir uns jogos aqui. Como vocês puderam ver aí, eu sou bem ruim. Gente, a imagem é realmente horrorosa. Mas dá pra brincar, viu? Dá pra brincar. Gente, vários dias depois, eu voltei aqui. E olha só, até que o jogo não é tão ruim, assim, dá pra reviver a infância. Se você tiver criança, dá pra brincar, sabe? A imagem, assim, a gente se acostuma, né? E é isso, gente. Se vocês quiserem um negócio pra passar o tempo aí, eu super indico. Eu até tô gostando. O ruim é que não salva o jogo. Não sei se tá sendo repetitivo, se eu já falei. Mas eu gostei mais do Bomberman até o momento. Eu estou insistindo no Super Mario, porque esse Super Mario é bem ruim. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei.